O verão e as férias oferecem uma série de opções de atividades lazeras. Aqui na capital tem pra todo gosto e os turistas têm aproveitado pra curtir o fim de ano em um resort badalado de jureirê internacional, que é espetacular. Pra quem se hospeda lá, o difícil é escolher o que fazer de tanta opção que tem. Praia, balada ou piscina? Ah, acredite, este é o tipo de preocupação pra muita gente que escolhe jureirê internacional como destino de férias no verão. Que chato, né? Olha, tanta diversidade de entretenimento, fica até difícil escolher. Como decidir, na sorte, perguntar pra essa família aqui que veio lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, como é que vocês escolhem o programa do dia, hein? Hoje vamos escolher no 01. 01? Vamos lá. Opa, amigão aqui ganhou. O que é que vamos ter pra hoje? Praia, piscina ou balada? Ah, piscina. Piscina. Ah, essa é a preferida da criançada, viu? Ambiente seguro, pertinho dos pais, água calminha, climatizada. Olha, dá até pra passar as férias inteiras aqui de boa, sem nem sair do hotel, né? Não que todo mundo concorde com essa opção. A família Frosa diverge. Qual a próxima opção? Pronto. Agora, olha, o Enzo tá fora da jogada, quem vai decidir são os pais ou a filha adolescente. Vamos de Paroimpa, então? O pai e a filha? Vamos lá. Olha, ganhou o pai. E aí, o que é que vai ser? Programa depois da piscina. O pai prefere a praia, mais tranquilidade. Vamos pra praia, então. Uma das praias mais bonitas de Santa Catarina, sem dúvida. Destino de turistas do Brasil inteiro e também de outros países. As águas de Jurerê Internacional são famosas no mundo inteiro. E esta paisagem ajuda, né? Um banho de beleza pros nossos olhos. E quando o sol se põe... Ah, que tal uma balada? Hein, Júlia? Mas e depois da praia? Que tal uma baladinha, hein? A Júlia tá com vontade, né, Júlia? Sim. Conhecer as baladinhas de Jurerê Internacional. Pois é. Olha, são muitas opções, veja só. Nos beach clubs, a festa começa cedinho e continua até bem depois que o sol se põe. Atrações de peso costumam fazer parte das programações de festas nesta época do ano. Nomes nacionais e internacionais. DJs na balada e DJs na piscina. Pra quem escolher se você pode misturar tudo e curtir do mesmo jeito. Bom, mas se você quiser balada, praia e piscina num só lugar, você pode escolher um dos resorts que tem aqui em Florianópolis. Foi o que fez essa família, né? Pra acabar a confusão, resolveu pegar tudo num lugar só. Exatamente. Tudo num lugar só. Tem de tudo pra todos os gostos. E aí a programação começa às sete da manhã e acaba que hora? Onze da noite, meia-noite. Só curtindo com a família, né? É isso aí. Não tem coisa melhor. É isso aí. Este resort fica num ponto privilegiado, em uma das praias mais badaladas do Brasil. Poderia ser na Costa Malfitana, na Itália, ou em Provença, na França. Mas estamos em Jurerê Internacional. Teve um crescimento expressivo esse ano, na procura. A gente já vinha sentindo esse crescimento já há alguns meses atrás. Então as pessoas esse ano reservaram com mais antecedência e a gente está com uma ocupação bem superior ao ano passado. Quem vem pra este resort quer mais que sossego à beira-mar. Viagem de férias? Sim, mas com toda aquela comodidade do seu cantinho particular. É pra se sentir em casa, sabe? Por exemplo, descansar. Pra quê? Se a academia tá logo ali. Como nós ficamos na piscina, a gente acaba bebendo um pouco mais. Daí dá uma compensada aqui nas atividades. Tentando recuperar da noite passada, entendeu? Cheirar um pouco do álcool e botar o corpo em forma, que precisamos, né? Esse conforto e o requinte no atendimento garantem casa cheia quase o ano inteiro. Mas é agora, no verão, a estação oficial dos resorts na Ilha da Magia. Este aqui tem capacidade pra até 800 pessoas. São 250 apartamentos. E vai dar mole, tem que correr pra garantir vaga na festa de Réveillon do lugar, viu? A procura pro Réveillon tá bem intensa. Nós estamos praticamente já lotados pro Réveillon. E o Réveillon, ele acontece. Nós temos a nossa tradicional festa de Réveillon, né? Onde a música vai até as 5 da manhã. Nós temos a queima de fogos na torre do hotel. Então tem toda uma ceia, um cardápio variado, de primeira qualidade, bem vasto, bem completo. Então a pessoa comemora até o raiar do dia. No mundo inteiro, quando se fala em opções de hospedagem, os resorts vão se firmando a cada dia como uma tendência em alta. Onde mais você poderia agradar a toda a família? Do caçulinha até o vovô. É, o resort oferece opções de lazer pro Felipinho, que tem 5 aninhos, e também pro vovô Eli. E aí, que tá com 68, vovô? 68, 68, 6.8. 6.8. O que é que gosta de fazer quando chega aqui no resort em Jureirinha Internacional, hein? Ah, isso aqui é uma maravilha, né? A gente tem que curtir o que pode, o máximo, né? A região toda é muito bonita. O senhor tava me falando que gosta da gastronomia daqui, né? Uau, aí nem se fala, né? O que tem de bom e de melhor está nessa região.